Tem o Igor de Oliveira, falou assim, ó, salve, Didi e Coy por aqui, né? Pergunta ao W, o que motivou a regravar o som do GOG Periferia Segue Sangrando e Sangue B do Visão de Rua? Algo inédito até hoje no Rap Nacional. Não, 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 então, ó, aí primeiro vamos lá. O GOG é o seguinte, parça, quando eu vi o disco do GOG, que tem essa música, que eu ouvi o sample e eu ouvi a letra, que quando eu ouvi o que me motivou foi que aquela música me fez eu enxergar a capa do LP do Racionais passando na chuva. Um dia de chuva forte, tá ligado? Que ele fala isso na música. E a gente se viu o consciência humana em si se viu cantando aquela música e também uma homenagem pro GOG, porque o GOG foi um cara que fortaleceu nós também. Tá ligado? Já Sangue B, quem regravou foi o Visão de Rua da Gente, que a Sangue B é minha, é da minha autoria. É sua. Tá ligado? E aí a Dinadi trocou uma ideia comigo e eu autorizei ela a gravar de boa. Não tem nada, Dinadi. Entendeu? 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 Aí teve o mano aqui, WG, né? Salve WD, tem que fazer uma música com os caras do Coordenação Brutal. Coordenação Brutal? Eu já tenho uma música com os caras, parça. Eu gravei esses tempos atrás aí, tá ligado? E nos primeiros trabalhos dele eu fiz uma introdução com os caras. Os caras são meus amigos. Logo, logo a gente faz. Se é de menos. Aí tem outra pergunta aqui. Fazer logo uma marretada, né? Porque tá Coordenação Brutal, tem que ser marretada, né, parça? E aí tem que ser marretada, né? E aí tem que ser marretada, né, parça?